Beleza, pessoal? Vocês aqui, ó, do canal Modificando. Na câmera tá Maite. Oi! E olha só, gente. Vocês conhecem esse projeto nosso aqui no canal, que é o nosso Jeep Williams 1962. E agora a gente vai ter outro projeto no canal. E lembrando, gente, se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, compartilha com seus amigos também. Porque, gente, esse outro projeto do canal vai ter várias melhorias que eu quero fazer, várias modificações e quero mostrar tudo pra vocês. Inclusive até manutenção básica que eu vou ter que fazer. Então vocês se ligam que tá do lado da Maite a novidade. Alguém já consegue saber o que que é? Só de olhar assim por cima? Acho que agora já consegue perceber, já, né? Agora sim. Olha aí. Olha aí. Tá aí, gente. Sonho nosso realizado. Uma picape que tem que fazer bastante coisinha nela. Mas é top. E agora a gente vai mostrar detalhes pra vocês. Maite vai dar um tour na volta dela aí. Tá dentro do pátio aqui. Tá um frio, dá pra caramba na rua. Olha aí. Já descobriram que é câmbio. Não? Ah, câmbio? Automático. E aí, gente. Pessoal, a ideia aqui, gente, eu vou passar pra vocês hoje um pouco, tá? Porque conforme eu vou mexendo depois, a gente vai mostrando mais detalhes. O porquê que a gente acabou negociando e se desfez do nosso Honda Fit 2019 que a gente tinha. 43 mil quilômetros. Com 43 mil quilômetros e pegou essa caminhonete que é 2005 modelo 2006. É as primeiras Hilux que saíram dessa geração. Aí depois nós vamos conversar mais pra frente em outros vídeos sobre porquê que a gente quis a Hilux. As pesquisas que a gente fez. E tudo isso a gente quer passar pra vocês também. Porque vai que vocês querem também trocar o veículo e pegar uma caminhonete desse porte. E as preocupações que vocês podem ter e o que olhar também. A minha experiência eu quero passar pra vocês. Tá bom? Mas tá aqui a caminhonete. Eu vou assim mostrar, falar um pouco o que eu quero fazer. Igual eu fiz do Jeep. Que quando eu comecei o canal, a gente começou com o Jeep. E eu falei tudo pra vocês o que eu queria fazer. E graças a Deus, tá 99% concluído, de certa forma. Tem pequenas coisas pra fazer nele ainda, que eu quero melhorar nele. Que vocês também vão acompanhar no canal ainda. Porque o Jeep não está abandonado. Porque chegou essa caminhonete, essa Hilux aqui, que a gente vai parar o Jeep. Não, o Jeep continua. Eu tenho muita coisa pra fazer nele ainda. Mas lembrando, agora eu tô fazendo coisas no Jeep que já tá superando as expectativas que eu tinha no início do canal. Vocês entendem? Então agora eu começo a fazer coisas pra... Tipo assim, o sonho do sonho. E aí a gente começa a continuar fazendo. E o que a gente vai fazer nessa caminhonete, gente? Essa caminhonete aqui, ela tem 260 mil quilômetros. Só que ela é muito assim, digamos, ela foi usada, né? Pô, ela tem... vai fazer 20 anos. Ela foi bem usada, logicamente, 260 mil km. Mas pra uma caminhonete dessa aqui, com manutenção em dia, como ela apresenta, não é nada, tá, gente? 260 mil quilômetros. Como tem um amigo meu que diz, o Fernando, ele diz, 260 mil quilômetros pra uma Hilux, que cuidou óleo, cuidou tudo, recém amaciou o motor. E quem conhece, sabe o que eu tô falando. Então, gente, o que que eu quero fazer nessa caminhonete? Primeiro, ela tá um pouco baixa. Baixaram a suspensão em algum momento da vida. Então a gente vai pra cima. Pra barra ou não? Pra cima. Porque... Porque rebaixaram? Não, faça a mínima. Ela tá 5 centímetros mais baixa que a original. Então a gente vai voltar na altura original, talvez um pouco mais. Beleza, quero mostrar pra vocês. Tem coisinhas pra fazer ali embaixo, vou mostrar pra vocês também. Vou trocar pneu, a gente vai vestir nos pneus aí, que sejam mistos, digamos assim, porque a ideia nossa é viajar pra lugares mais longe. Então, a caminhonete já vai ser bem útil pra isso, então ela vai andar bastante no asfalto, né? Então é pneu, que vamos mexer, tá? Suspensão, que a gente vai erguer ela, vamos ver o que a gente vai fazer. Algumas manutenções, assim, de revisão no motor, que também a gente vai fazer, que eu quero mostrar pra vocês também. E os detalhezinhos extras aí que a gente quer fazer também, que é tipo um para-choque. Eu queria botar um para-choque de aço. Então, isso aí tudo com o passar do tempo agora, o que eu for fazendo, vocês vão acompanhar. E agora a gente vai olhar por dentro essa caminhonete que vocês não viram. Lindona, lindona. Quer entrar ali e mostrar? Entrar, de repente eu vou dar a volta ali, sento no meu ladinho lá, ou tu senta aqui, eu sento lá. Então, eu vou ali. Deixa eu botar mais luz aqui. A gente, tu bota no 05. Tá no 05. Já tá no 05. Tá. E olha só, gente, tá aqui nossa caminhonete. Tá aqui nossa caminhonete. Ela já tem uns upzinhos. Botaram um multimídia dedicado pra ela, né? Que ela é todo esse espelho aqui da frente. Não sei em que ano saiu especificamente, mas é uma multimídia bem legal. A gente não manja muito porque a gente tá em 100 com ela. Mas tem já aí um upzinho. Tá. Então, gente, aqui a caminhonete funciona bem. Câmbio automático. Esse câmbio aqui, as primeiras, saiu quatro marchas. Tá. Depois eu quero mostrar também o que eu pesquisei sobre esse câmbio pra vocês. Inclusive eu vou fazer uma revisão no óleo dele direitinho. Ela tá caminhando muito bem, trocando muito bem. Tá funcionando direitinho. Tração funcionando, tudo perfeito. Eu quero fazer mais vídeos dela pra mostrar pra vocês. E tá aí, gente. Eu vou até ligar ela aqui agora. Ali, ó. Motorão funcionando. Depois, no outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês mais detalhes. Funcionando o ar. Ar quente, ar frio. Funcionando direitinho. Agora aqui a temperatura. Acho que tá a 10 graus agora. Tá bem frio. Tá bem frio. Já pegou de primeira aí, ó. Funcionando direitinho. Nenhuma luz no painel acesa. Graças a Deus. Então, gente. Tem bastante coisa pra gente fazer nessa caminhonete. Bastante melhorias. Porque é uma caminhonete 2006 com 260 mil quilômetros. E 842 metros. E 842 metros. Tá vendo? Eu tenho a filmar, ó. Aí, ó. Não dá pra ver muito bem. Ó. Se dá pra ver melhor. Aí, ó. Beleza. É isso aí, gente. Caminhonete é muito boa de andar. Por mais que ela esteja com a situação baixa, eu me surpreendi com o conforto. Muito boa. Pneuzinho da meia boca, mas ainda tenho o pneuzinho pra algum tempo. Pilotinho automático. Gente, esses luxos que, pra nós, antigamente, não fazia falta. Aí, depois que a gente começa a lidar com veículos mais modernos, com algumas modernidades e algumas mordomias, a gente não quer abrir mão mais. Então, essa faz parte, também, da evolução do sonho que eu falei do Jeep até. Tem o sonho e tem o sonho do sonho. Vocês entenderam, gente? Então, tá, gente. Vamos ver aí, depois, qual é o próximo vídeo que vai sair. Talvez vai ser o Jeep. Talvez vai ser aqui da nossa nova aquisição. Eu, Maitei, estamos muito contente com essa aquisição, que era um sonho já de muito tempo. E agora a gente conseguiu realizar graças, também, a vocês aí que assistem o canal, que ativam o sininho pra ver os vídeos novos. E compartilha, também, com os amigos de vocês aí, pra ajudar o canal a ter uma visualização. Pra tudo, tá? Então, vocês fiquem ligados aí até o próximo vídeo. E vamos ver o que a gente vai fazer. Até mais, gente. Tchau, tchau, tchau.